Fala galera, beleza? Marco veio aqui para mais um vídeo de Trono e Liberty e hoje vamos trocar um papo franco. Eu vou te dar uma visão sobre a distribuição de recursos, de itens da guild para seus players, tá? Para que você saiba exatamente quando você chegar numa guilda, você fazer as perguntas corretas, você saber como que funciona aquela guilda, para que você não tenha depois um sentimento ruim de ter sido passado para trás, ou que eu não sabia como que era e tal. Então eu vou te aculturar de como funcionam as coisas aqui dentro, as possibilidades, porque cada guilda tem um molde, beleza? Fica comigo e lembre-se, coloca a gente na Twitch, você está convidadão, a comunidade está, mano, muito da hora, o que eu sei eu fortaleço, o que as pessoas sabem, elas me fortalecem, a gente vai trocando ideia e está muito massa. Então você está convidado, coloca a gente lá na Twitch, beleza? Estamos lá no meio da tarde, final da tarde, até de madrugada aí sempre, beleza? Bora para o vídeo, deixa aquele likezão se você puder. Vamos lá. Galera, primeira coisa, a guilda tem a opção de marcar uma opção e os itens não ir para os players direto, ir para o baú da guilda e a guilda, o líder, distribui da maneira que achar mais justa, né? Seja um sistema de presença DKP ou para a panelinha dele, tem 300 coisas, querendo ou não, tem essas possibilidades. Marco, como assim isso aí o cara vai me roubar e tal? Calma que não é todo item, eu vou te explicar, calma o coração e tudo mais, tá? Quais itens são esses? Itens de bosses de mundo aberto, tá? Então você vir aqui na agendinha, tem cinco faixas de horário no dia, ó. Uma da tarde tem bosses pacificados, PVP, quatro da tarde a mesma coisa, oito da noite, dez da noite e uma da manhã, que a minha câmera está em cima, tá? Esses bosses, as pessoas podem participar, tá? Seja boss pacificado ou boss PVP, tem essa opção da guilda marcar e os itens ir para o baú da guilda. Por que que eles fazem isso? Eu vou te falar a primeira parte boa e depois os problemas que isso pode dar para você se ligar. Pensa assim, suponha que você é um mago e você foi lá com o seu time e dropou um espadão. Cara, você é mago, você não usa um espadão. Então, você catou esse item, ele não é trade, não dá para você vender, não dá para você passar para um amigo. Então, ele vai morrer com você, é desperdício. Ou você vai extrair uma característica dele, que é o trade, e vai botar a venda e isso vai cair na guilda inimiga, tá? Então, uma maneira legal de cair no baú da guilda é que sempre vai ser distribuído, né? Deveria, pelo menos, para uma classe que vai usar aquele item, aquela arma, aquele recurso e por aí vai, beleza? Primeiro ponto é esse. Então, assim, isso é muito positivo, tá? Só que, como é feita a distribuição? Então, aí depende de cada guilda. Eu vou dar o exemplo da nossa guilda, que é a Yellowstone, que eu e o Brunão somos os dois líderes. Nosso sistema a gente estruturou, a gente tem um sistema que a gente contratou por fora do jogo, que chama TLGM, ele é muito bom, que ele basicamente nos ajuda a fazer um sistema de presença, é um sistema que se chama de DKP, são pontos de presença. Tudo que a guilda vai participar, que a gente precisa que a galera esteja unida fazendo, a gente gera um evento lá e dá pontos de presença. Um ponto para tal coisa, duas pontos, dois pontos para outra coisa, as pessoas vão lá, participam, fazem as coisas dentro do jogo e elas ganham esses pontos. Então, quanto mais ativo você é dentro do jogo, mais pontos você ganha. Quando dropar, por exemplo, um espada e escudo, que eu jogo de espada e escudo, e eu quero aquele item, por exemplo, ele vai para um leilão da guilda nesse sistema e lá eu posso pegar os meus pontos e dar um lance. Olha, eu quero dar um lance de 10 pontos e dura 24 horas o leilão. Aí outra pessoa fala, ah, eu dou 12, o outro eu dou 15, eu dou 18. No final do tempo, quem deu o lance maior, o sistema tira os pontos daquela pessoa e fala, fulaninho foi o ganhador. O líder da guilda olha lá todo dia e fala, ó, fulano foi o ganhador? Ele vai vir no baú da guilda e vai distribuir esse item e enviá-lo para a pessoa ganhadora. É a maneira que a gente usa. Eu acho muito bom, porque dá a oportunidade de todo mundo, tá? Basicamente, ter pontos de presença, que você participa, você está lá, você ganha ponto. Depende do seu gear score, os pontos são os mesmos, né? Pela presença e tal. E roda legal, várias guildas usam assim. Tem guildas com outros sistemas de distribuição, cada um com a sua. O que você tem que saber é, quando você entrar numa guilda, você tem que perguntar, os itens estão free for all, está indo direto para o player ou está indo para o baú da guilda? Se estiver indo direto para o player, for uma guilda casual, não se importa, vai fundo, é isso e vai ser feliz. Se for para o baú da guilda, você tem que perguntar como é a distribuição, porque senão você vai ficar com uma falsa sensação, que você pode estar sendo passado para trás, que está favorecendo um, favorecendo o outro, tá? Então, primeira coisa, você vai apertar a tecla G, você vai vir aqui em distribuição, aliás, gerenciar e aqui, ó, gerenciar e tem aqui configurações. Aqui, ó, tudo que é de saque de chefe vai para a guilda épico ou superior, tá? Aí aqui na tag, na parte de distribuição, mostra as coisas que droparam. Ó, essas pessoas da guilda que dropou, mas esses itens não necessariamente vão para elas. Quem quiser esses itens, eles vão ser colocados em leilão e as pessoas vão dar lances para conseguir disputar esses itens e vai para o ganhador, tá? Por exemplo, isso aqui é o que ainda tem para ser distribuído, tá? Aqui tem o histórico do que já foi. Ó, essa capa, quem ganhou o leilão foi o genjutsu, quem ganhou essa calça foi o venon e por aí vai, entendeu? Então, tá nos primeiros dias de jogo, né? Ó, o Bodybuilder pegou a espada Morokai e por aí vai, entendeu? Pegaram aqui um T-20, essas coisas. Então, assim, a gente faz dessa maneira. Tudo que tá no baú do teu clã você consegue ver. Tudo que foi distribuído dá para ver. O próprio jogo dá essa transparência, tá? Para você saber onde está indo. Só que assim, ó, vou te falar bem a realidade. Esses itens, assim, de bosses e tudo mais, tem coisas muito boas. Principalmente nos próximos bosses que vão lançar nas próximas semanas, né? Nessas faixas de horário e tudo mais. Só que acontece, esses bosses, cara, dificilmente alguém vai dar o golpe, vai roubar e tudo mais, porque uma hora ou outra vem. Esse boss você faz ele global, mas o boss da guilda, que você faz com a sua guilda semanalmente, também pode ir para o baú da guilda se tiver marcada aquela opção que eu te mostrei. Cara, afinal das contas, com o passar dos meses, vai ter bastante loot para quem quer e quem não quer. Tipo assim, vai conseguir. Fique tranquilo que vai conseguir. Aí você fala, pô, Marco, tá, mas então você vai conseguir, por quê? Porque tem dois bosses, que são arque-bosses, que são os bosses que nascem só uma vez a cada cinco a sete dias, tá? E esses bosses de cinco a sete dias, eles dropam armas raríssimas, 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 que são as armas Belandir, que é um minhocosu, uma minhocona, ou as armas Tevente, que é um esqueleto lá gigante também. São bosses gigantescos. Quem joga Lineage, é como se fosse o Antara do Valakas, aqueles bosses gigantes que nascem de muito, muito tempo, onde tem itens únicos, que são as armas, no caso, nesse jogo. Essas armas no coreano, a mais barata custava 15 mil, 12 mil reais, depois de nove meses de jogo. É muita grana. Então assim, se você estiver numa guilda que não é séria, com pessoas decentes e que tal, e lembrando que sempre pode ter uma pessoa ali que vai meter o louco e é foda, mas enfim, tem que confiar nas pessoas. Por isso que a nossa staff é muito bem selecionada. Pessoas de bem, que a gente conversa, troca ideia, de longa data, são pessoas god. A gente sempre tenta expandir a staff, mas a gente vai sempre devagarzinho, porque eventualmente pode ser uma pessoa infiltrada, que só quer chegar, pôr a mão um item desse, para roubar, e vender, e fazer um dinheiro, fazer a aposentadoria, e quitar do jogo e falar valeu, e deixar todo mundo do time fodido. Porque são armas chaves, que o time inteiro lutou por aquilo. Não é uma pessoa que jamais conseguiria no modo PVP ou algo disso. O time proporcionou, tá? Então, fico um pouco ligado nisso, tá? Os bosses gerais, esses de mundo aberto que eu falei para você e tudo mais, tem o PVP, tem o PVE, aqui no próprio salão da guilda, vai liberando diversos aqui para vocês irem fazendo. Então, todos esses itens assim, uma hora vem, tá ligado? Isso aqui dificilmente vai ter muitos problemas. Só que você tem que saber onde você está se metendo, qual é o estilo de jogo da guilda que você está, como que eles vão fazer a divisão, para que você não ache uma coisa e depois dessa outra coisa você vai se frustrar. Lembrando que não tem metodologia certa ou errada de distribuição. Tem a guilda que funciona de uma maneira. Tem guildas que meio que escolhem um grupo de pessoas que vão catar as melhores armas no começo, que são as pessoas mais dedicadas, esse fato tá... Mano, se é o estilo dos caras e você entrou lá sabendo disso por livre e espontânea vontade, se você reclamar errado é você. Senão você não deveria ter entrado. Às vezes é a estratégia dos caras. Se todo mundo concorda, se não, procura outro time. Eu acho que tem que ser assim. O nosso é de presença, como eu te falei, ponto de DKP e tal, que a gente acha uma parada justa, maneira, mas eu não julgo nenhum não porque tem várias e várias maneiras e é tudo estratégia no final das contas. Beleza? O ponto é esse. Lembrando, todos os bichos que você mata no meio do mapa podem vir itens épicos e tudo mais. Isso nunca vai para o baú da guilda. Essas coisas vão direto para a sua bolsa. e eu vou até te mostrar agora. Espera aí, eu vou te mostrar as coisas que vai para o teu baú, que às vezes o cara acha, nossa, Marco, tudo que eu pegava. Não, cara, é só esses bosses, tipo, diário aí que tal, tem esses bosses de mundo aberto. Se você apertar o mouse, o mapa aqui, todas as áreas tem o nome da área. Se você clicar, mostra o... Ué, por que que não está mostrando? Ué, por que que não está mostrando? Será que bugou? Deixa eu ver. Cara, bugou. Era para estar aparecendo aqui no mapa o lado. Eu até fiz um vídeo agora um pouco mostrando isso. Era para aparecer os bichos aqui e tudo mais. Mas, qual que é o ponto? É... Eles dropam, os bichos normais do mapa, eles dropam item épico, tá ligado? Isso aí vai direto para a sua bolsa. Assim como as masmorras aqui cooperativa, elas dropam esses item épico. Tudo para você, não tem como isso aqui para o baú da guilda, tá? Aqui você vai procurar um time, tanque, DPS ou healer, você vai dar fight e no final da DG você abre uma caixinha que pode dar essas coisas. Você pode fazer até 3 por dia ou acumular vários dias e fazer tudo uma vez. aí vai de você, tá? É bem bacana. Então, galera, deixa eu até voltar meu personagem aqui enquanto a gente conversa para ver se desbuga esse negócio do mapa e eu queria mostrar para vocês. Então, assim, é basicamente os bosses globais que tem todo dia, tem um monte e tal, não sei o quê. E você tem que saber que tanto o PVP quanto o PVE, se está marcado aquela opção, funciona para os dois. Não tem como marcar no PVP vai para a guilda, no PVE vai para a pessoa. Não tem como, tá ligado? É loucura. Isso aí, tipo, entendeu? Não tem como fazer. Apertar M aqui, vamos ver se desbugou. Não desbugou. Era para aparecer aqui os bichos com os drops dele. As vezes acontece uns probleminhas aí, tá? Mas é isso, galera. Só uma trocação de ideia aí para te aculturar de como funciona, tá bom? Então, é isso. Fala com mais uma Twitch. Espero no próximo vídeo e... Falou! Falou!